Olá, boa noite! Está no ar o Boletim em Tempo. Uma mulher de 46 anos morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. O procedimento foi realizado nesta quarta-feira na cidade de Porto Ordaz. Para a família, houve negligência médica. As fotos lembram momentos felizes de Orquídea Catão Pondes, cheia de saúde e vaidade também. Três dias depois da morte dela, a família ainda tenta entender o que aconteceu. Porque a minha mãe era uma mulher saudável, que saiu daqui para fazer algo, para se sentir melhor. Orquídea trabalhava neste laboratório aqui na zona leste da capital como técnica em patologia. No dia 8 deste mês, ela viajou para a cidade de Porto Ordaz, na Venezuela, onde fez uma cirurgia de lipoescultura. Depois do procedimento, ela apresentou coágulos de sangue no pulmão e não resistiu. A morte foi confirmada às 5h15 da tarde da última quarta-feira. O médico que fez a cirurgia é o venezuelano Oscar Hurtado. Ele também operou a paraense de Oneide Leite em setembro do ano passado. Ela morreu depois de ter o pulmão perfurado durante um procedimento estético. Segundo a polícia, há suspeitas de que Oscar não tenha especialização em cirurgia plástica. A gente não vai deixar para lá. Como as outras vítimas fizeram, a gente não vai deixar para lá. A gente vai até o fim para descobrir se está correto mesmo essa causa da morte, entendeu? O número de pessoas que fazem cirurgias fora do país tem aumentado cada vez mais. E o motivo é um só. O valor pago é bem menor. Mas para o Conselho Regional de Medicina, o barato pode custar a vida. Olha, infelizmente, é a 17ª paciente que já morreu em cirurgia letiva na Venezuela. Nós cansamos de fazer campanha, já divulgamos isso frequentemente. E aí os pacientes vão atrás de preço. Isso custa a vida do paciente. Então, se a Venezuela passa uma crise muito ruim financeiramente, falta coisas básicas, falta alimento, você não pode acreditar que lá tem um hospital com boas condições de trabalho. É impossível ter. A técnica em patologia foi velada nesta funerária da zona leste de Manaus. E no início da noite desta sexta-feira, a polícia militar apreendeu em uma embarcação no porto de Japurá 12 tabletes de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida nas malas de alguns passageiros e tinha como destino o município de Tefé, onde seria comercializada. Ninguém foi preso. Agora, a polícia investiga para descobrir a origem dos entorpecentes. O caso foi registrado na delegacia de Japurá. 63 dos 225 presos que fugiram dos presídios de Manaus no início do ano continuam foragidos. Juscelio Paiva tem os detalhes. Juscelio. Os detentos fugiram do complexo penitenciário Anís Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade no dia do massacre no Compage, que deixou 56 presos mortos. Foi no dia 1º de janeiro deste ano que, na ocasião, a Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, informou que outros 225 detentos haviam fugido. Há pouco mais de duas semanas para completar um ano do massacre, a polícia não realiza nenhuma operação para recapturar os detentos. Mas a delegacia especializada em capturas e Polinter informou que nos últimos meses cumpriu quase 400 mandados de prisão dentro das unidades prisionais aqui da capital e que, nos próximos dias, deve realizar uma operação para tentar prender os foragidos. E na manhã de hoje, 350 crianças participaram de uma manhã de atividades em comemoração ao Natal. Foi o projeto Semeando Gratidão, que entregou presentes aos pequenos. Quando a meninada se junta, é sinal que tem brincadeira. E teve muita. Nessa aqui, as crianças faziam desenho e outras tentavam adivinhar. Que desenho foi esse mesmo, Pedro? Pedro, fala aqui para a gente o que é que tu desenhou aí, meu amigo. Um carro. Um carro, foi. Agora a galera demorou para acertar, né? Uhum. É a primeira vez que eu estou participando num projeto como esse, mas estou adorando e vou continuar aí por muitos e muitos anos, se Deus quiser. E teve mais diversão. Corrida do saco, pintura e bambolê. Raquel, eu vi aí que você está participando das brincadeiras e qual é que você mais gosta? Eu gostei, a mais gostei foi a do saco. Brincadeira de pular saco, assim. Mas nas outras salas, a brincadeira era mais séria. Tinha aula de flauta, violino e até fotografia. O Christian descobriu a vocação. Eu gostei muito. Eu queria ser fotógrafo também. Eu queria continuar. E cada escola é um sentimento diferente, porque são crianças diferentes. Então, toda a ação, a gente prepara uma dinâmica diferente para fazer com que ela desperte aquele sentimento do, dependendo da fotografia. Se for pintura, o lado mais artístico. Se for fotografia, um olhar mais criterioso de uma imagem. Tudo isso aconteceu em uma escola municipal no Manoa, Zona Norte da capital. O projeto Semeando Gratidão, criado há cinco anos, tem o objetivo de levar alegria para crianças carentes de áreas periféricas da capital. Hoje, mais de 350 participaram da ação, idealizada por essa jornalista. A gente fala tudo sobre amor, sobre compartilhar a gratidão. Então, a gente acredita que a gente tem que ser essa mudança que a gente deseja no mundo. Então, começou com isso. Comecei convidando alguns amigos. Esses amigos chamaram outros amigos. E hoje, a gente está aqui na quinta edição do Semeando Gratidão. Ah, mas além das brincadeiras e oficinas, a criançada ganhou também brinquedos e, no final, ainda teve aquele que cão. E assim, a semente da gratidão foi semeada. E o Natal dessas crianças começou mais feliz. A gente muda de assunto e fala de solidariedade, porque os times de futebol do Garantido e Caprichoso fizeram hoje uma partida beneficente para arrecadar alimentos que vão ser distribuídos em ações sociais. A partida começou às nove da manhã no Clube do Trabalhador, na Zona Leste da capital. À entrada, um quilo de alimento não perecível. O Garantido abriu o placar logo no início do jogo. Mas aqui o objetivo não era ganhar, e sim fazer o bem. O intuito é arrecadar alimentos que nós vamos mandar para a Parintins para as ações sociais dos dois bois, Garantido e do boi contrário. A partida, que terminou com vitória do Garantido, sob o Caprichoso, por 3 a 2, também marcou o fim das atividades dos dois bois bumbais em 2017. Após sete eliminatórias e uma semifinal, o Art Music chegou ao fim. Três competidores concorreram hoje a 17 mil reais. O primeiro lugar levou 10 mil reais e foi para Débora Rodrigues. O lugar escolhido para a grande final foi o Berço da Arte, o Teatro Amazonas. A plateia estava agitada, na expectativa pela apresentação dos três finalistas do Art Music. E tinha torcida para todo mundo. A torcida aqui também é para a Mara? Sim, com certeza. Para a Mara, ela vai ganhar, em nome de Jesus. São Paulo também está com Mara Lima, hein? Vai ganhar o Rodrigo. Essa garota aí é o Teatro Rodrigues, em Rampirosa de Manaus! Até os que não foram classificados nas eliminatórias foram prestigiar os finalistas. Ver a grandiosidade de tudo isso, isso é muito gratificante. A gente vê novos talentos sendo apresentados à sociedade manauara e, quem sabe, para o mundo, na verdade. Então a gente fica muito feliz em participar de um projeto desse e a gente quer ajudar, a promover, a divulgar. Enfim, fazendo parte disso aí é muito importante, muito legal. No palco do Teatro Amazonas, Mara Lima, Rodrigo Leonsini e Débora Rodrigues eram as estrelas. Cada um interpretou duas músicas, sendo uma em português e outra em inglês. Os três artistas conquistaram os presentes. Mas só um deles iria levar 10 mil reais em dinheiro e o troféu de campeão do Art Music. Foram quase três meses de programa. Mais de mil pessoas se inscreveram e 42 foram selecionadas. Mas apenas três chegaram na grande final. Chegou o momento mais importante porque a apresentadora, Camila Jennifer, vai divulgar o nome do campeão ou da campeã do Art Music 2017. Débora Rodrigues, a amazonense que sonhava em cantar no Teatro Amazonas, fez melhor, encantou. E olha que ela tinha sido desclassificada na fase eliminatória, mas voltou depois que uma candidata desistiu. Agradeço muito a Deus porque, no momento, como eu falei, no momento que eu já não estava, está acontecendo tudo aquilo na eliminatória e eu estar aqui como campeã é uma coisa incrível. Porque Deus escreve certo por linhas tortas, como falam. Deus é muito fiel e eu só tenho a agradecer a Ele, a minha família, que me apoia sempre, todos os dias. Meus amigos que estavam aqui, nossa, muito obrigada mesmo. Mara Lima ficou com o segundo lugar e faturou 5 mil reais. Rodrigo levou o prêmio de 2 mil reais pelo terceiro lugar. Para os jurados, Débora não só cantou bem, como teve presença de palco. Olha, a performance no final da Débora, ela arrebentou, ela conseguiu misturar o teatro com a música. Foi perfeita na afinação, envolveu todo mundo, sabe, conseguiu chamar para si o espetáculo que ela fez. O Art Music terminou em festa e, claro, Zezinho Corrêa bateu forte o tambor no Teatro Amazonas. O programa superou as expectativas e a apresentadora Camila Jennifer mandou o recado. Em 2018 tem mais. Foram sábados muito intensos, né, e nós, tanto eu como apresentadora, como na direção do programa, do concurso, estou muito feliz com o resultado porque tivemos grandes talentos sendo mostrados para a nossa população e essa grande final, mais do que merecido, Mara Lima, Débora e Rodrigo, foi um grande show. É, e para tudo isso acontecer, muita gente trabalhou por trás das câmeras. A gente conseguiu reunir uma equipe muito boa, muito profissional e é um trabalho muito cansativo, mas é extremamente prazeroso poder levar para casa um programa de qualidade, como a gente fez. Então, assim, a gente tem que agradecer a todos os profissionais da emissora que estavam envolvidos. E, assim, todo mundo se dedicou e conseguiu realmente levar para quem estava em casa um programa de qualidade. Valeu, rapaziada! E principalmente aos artistas. Vocês foram arte, foram música, foram arte e musica. Que foi eu! Esse foi o Boletim Tempo. Uma boa noite pra você e até a próxima! Música Música